Olá você seja muito bem-vindo ao canal EA Games galera faz um tampão que eu não faço uma gameplay de Fernbus e como o jogo sofreu uma atualização eu gostaria de trazer um pouquinho do game atualizado para vocês uma das principais mudanças é a questão de performance o jogo está mais leve vamos conferir vamos lá vamos pegar jogo não é isso voltar começar jogo pegar nosso modo carreira eu criei uma rota aqui entre Constance e Lucerne vamos pegar ela vamos pegar no modo realista a data eu coloquei de hoje pode ser 9 horas não tem problema clima dinâmico e o ônibus moçada vamos ver que ônibus que a gente pode pegar é o man o man clássico né o neoplan Skyliner também esse é o do EAA bonitão hein e esse aqui é do tipo vamos pegar esse aqui bonitão hein ó coisa linda então vamos lá e já de cara agradeço demais a sua companhia muito obrigado você que me acompanha aqui nas gameplays do canal EA Games fazia tempo que eu não trazia Fernbus hein moçada que isso não dá para ficar tanto tempo assim sem trazer os outros jogos né Outro jogo também que eu estou devendo é o on the road né também sofreu algumas atualizações e tem features novas maravilha bom vamos lá vamos para o ônibus moçada nem lembro os comandos hein galera nem lembro os comandos ó mas uma coisa eu já percebi ó 60 fps hein 60 fps beleza hein vamos ver se quando eu te tiver no ônibus isso também continua né F9 se não me engano né que fecha a porta a ligar o destino e ligar o motor beleza agora é não peraí antes disso é o jo isso beleza agora no botão 5 nós vamos ligar o wi-fi a luz da luz da cozinha luz do banheiro e esse é outra coisa e a luz principal a luz dos passageiros podemos ligar depois a beleza o ar-condicionado aqui tá aqui vamos colocar em vinte e dois e meio tá bom baterias adicionais ligadas legal é isso aí beleza né então vamos lá então vamos lá pegar os passageiros de calibrar meu dia 27 aqui abre portão almoçada realmente foram mudados várias coisas no jogo principalmente em relação a texturas e e aí e o jogo recebeu uma otimização realmente tá bom moçada por enquanto tá 60 fps ali e tal é uma melhorada mesmo então é melhorada é isso que eu tô na parte da cidade ainda né que a cidade é mais pesada um pouco o almoçada que gosta do fern bus né eu particularmente também gosto desse desse jogo ele tem umas pictures bem legais como por exemplo essa questão do clima como eu peguei a data de fevereiro fevereiro na europa é frio é inverno e tem neve então vocês podem ver que as texturas mudam se eu não estou já vou colocar eu posso meter um aqui uma fotógrafo para ver que a tela é bem legal eu gosto ali e eu acho que também a telinha do gps também sofreu uma alteração né dá um pouquinho menor Só porque eu falei que otimizou Deu uma Deu uma travadinha Mas ele está bom O FPS está bem bom Aí você falou assim Tio Restanho Como é que você tem essa skin Do EA para o Skylining Está disponível na Steam Workshop Do jogo Quem fez foi o Alan Gonçalves Já vou deixando meu abraço para o Alan Gonçalves Muito obrigado Legal mesmo Esperando aqui Outra coisa me Me parece que o tráfego está mais Como é que eu posso dizer Está mais suave Vamos ver Vamos ver Segurei tio do caminhão Ah vou ter que fazer a rotatória aqui Vou pegar os passageiros lá do outro lado A partir de jogabilidade Ô tio O que que é isso Está voando hein A partir da jogabilidade Aparentemente Controle do ônibus Aceleração Freio Aparentemente Está igual Mas a questão mesmo Do jogo em si Da otimização Que eles fizeram Para deixar o jogo mais leve É As portas Os bagageiros São aqui Aí vamos fazer o check-in Do povo Tem que entrar No sistema No sistema da Flixbus Ele vai para Ausburg Deixa eu ver Onde é que é As minhas Eu vou para Constance Para Zurique E para Lusen Você está no Lugar errado Viu amigão Caramba E essa mulher aqui Aí beleza Daí amigão Quanto que você quer ir filho Luzern Então tá bom Beleza Confirmar Para Zurique Beleza Beleza Então vamos lá Mais um ticket Para Lusen Vamos verificar Confirma Reserva Boa O que que é Tá com calor Amanhã Tá louco Voltou só você Zurique Beleza Maravilha Todo mundo no ônibus Vou fechar Aqui Vou fechar Aqui Então beleza O povo tá aí O ônibus Duplo deck Com teto celular Coisa linda Esse ônibus É top demais Olha isso Legal né Desce aí Tio Riston Aí Bom então vamos lá Nós vamos sair Às nove e trinta e dois Então nós vamos Avançar o tempo Para as nove e trinta e dois É essa aí E vamos Começar a viagem Fechar a porta E aí agora A gente vai ligar Monitor dos passageiros Começar o anúncio Beleza Beleza Essa tá tudo certo Então vamos lá Então vamos lá Vamos lá In den Sitztaschen Vor euch Findet ihr Unsere Bordkarte Mit weiteren Sicherheitshinweisen Und Infos Zu unserem Snack Und Getränke Angebot Eine Toilette Befindet sich Im hinteren Einstiegsbereich Wer kostenlos Surfen will Wählt sich einfach In unser WLAN Netz ein Unser Reisetipp Fürs Internet Schaut doch mal Auf unserer Facebook Page Vorbei Unser Team Freut sich riesig Über eure Likes Und Nachrichten Sollte eu Acu Tsunade Gehen Kein Problem Fila Und Pode isso Cara Não respeita o ônibus Nossa cheia de preferencial Aqui né Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern Für feedback zu eurer Fahrt nutz bitte den Seguret Den 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 Wir danken Für eure aufmerksamkeit Und wünschen Eine entspannte Fahrt Und viel Spaß Anbord Bei Flixbuss Vocês entenderam Tudo do alemão Né Eu Eu Tenho Certeza Agora Inglês Pra vocês Estamos Feliz de Vê On Board E Que 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 Favourite Destination Today Before We Set Off We Would Like To Share Some Information About The Journey The Wearing Of Seatbelts Is Compulsory On Board The Bus Therefore Please Keep Your Seatbelt Fastened Throughout The Entire Journey In The Seat Pocket In Front Of You You Will Find Our Information Card Containing Further Safety Instructions And Details Of Snacks And Beverages There Is A Restroom Located In Internet Free Of Charge Simply Log On To On Board Wi-Fi Network If Your Battery Runs Out No Problem Many Of Our Seats Are Equipped With Power Outlets Which Are Marked Accordingly If You Would Like To Book Your Next Journey While You On The Road Simply Download Our App Ont Your Smartphone So You Can Take Advantage Of Our Many Exclusive Online Discounts For More Information Simply Visit FlixBus Dot Com Or Get In Touch With On Facebook Of Course We're Always Striving To Improve Our Service Please Use The Questionnaire We Send You By Email To Give Us Feedback About Your Journey You Can Also Use It To Share Your Suggestions Ideas And Requests We Are Always Ready To Assist And Now We Can Finally Set Off Thank You For Listening We Hope You Have A Relaxing Bom Agora Que Ele Terminou Os Anúncios Bom Então Vamos Lá Questão Do Tráfego Até Achei Que Ele Não Melhorou Muito Não Mas A Minha Percepção É Que Parece Que Está Um Pouco Melhor Questão De Texturas Vegetação Eu Percebi Uma Mudança Tá Com Uma Parte De Texturização Um Pouco Melhor E A Parte De Física De Ônibus Então Moçado Ela É Mesma Basicamente A Mesma Coisa Mas Realmente A Performance Do Jogo Ele Está Rodando Com FPS Um Pouco Mais Alto Do Que O Normal Ou Que Estava Rodando Bom E Para Você Que Não Conhece O Fernbus Simulator Ele Ele Se Passa Na Alemanha E Parte Da Áustria Com Uma DLC Que Você Compre E O Teu Objetivo É Você Fazer Um Transporte Intermunicipal De Passageiros Ou Intercidades Se Você Preferir E Aí Você Pode Criar Rotas Bem Longas Adicionando Quantas Cidades Você Quiser E Aí Você Tem Que Fazer As Paradas Nessas Cidades Para Deixar O Pessoal E Aí Você Tem Que Deixar Aqueles Passageiros Que Estão Para Aquela Cidade E Pegar Novos Passageiros Para Continuar A Sua Rota É Um Jogo Bem Interessante E Tem Então Para Quem Gosta De Dirigir Ônibus Para Quem Gosta Dos Ônibus Eu Acho Que Vale A Pena Esse Game Está Disponível Na Steam Ó Deu Um Lag Zinho Está Disponível Na Steam E Se Você Achar Que Ele Tiver Meio Inacessível Agora Marca Deixa Ele Marcado Na Sua Lista De Desejos E Aí Quando Ele Você Tem A Chance De Comprar Este Jogo É Da Mesma Produtora Do Tourist Bus Simulator Beleza Moçada Que Também Eu Fiz Algumas Gameplays E Trouxe Aqui No Canal E Aí Eu Aproveito Para Pedir A Sua Opinião Se Você Quer Que Eu Traga Mais Conte Do Tourist Bus E Do Fern Bus Também Fazia Tempo Que Eu Não Gravava Fazia Bastante Nossa Nossa Senhora Bate O Ânibus Que Isso Aí Não Né Aí Não Aqui Eu Consigo Ver O Mapa Né Se Eu Quiser Então Eu Estou Saí De Constância Aqui Estou Indo Sentido Zurique Estou Ainda 44 KMs A Quilometragem Ela Funciona Um Pouquinho Diferente Do Que A Gente Está Acostumado No ETS 2 As Distâncias Quando Se Fala Em 44 Km Ela É Um Pouquinho Maior Do Que 44 Km No ETS 2 Mas Não É Longe Não É Longe É Nossa Beleza Isso Foi Um Isso Foi Um Lag Danado Não Era Para Acontecer Isso Né Olha As Vaquinhas As Vaquinhas Doidas Ali Eu Até Achei Que A Produtora Teria Abandonado O Fernbus Para Criação Do Fernbus Simulator 2 Mas Eu Creio Que Não Eles Continuam Trazendo Conteúdo Para Fernbus E Agora Com o Torsten Bus Simulator Também Obviamente O Jogo Novo Eles Acabam Se Concentrando Mais No Jogo Novo A Física Ela É Um Pouquinho Diferente Do Que Nós Estamos Acostumados Com O ETS 2 Mas Não Chega A Ser Uma Física Ruim Tá Ela Só É Um Pouco Diferente Mas A Jogabilidade Para Os Ônibus É Bem Legal Estou Acima Da Velocidade Daí Os Passageiros Reclamam Você Tem Que Tomar Cuidado Também Com A Questão De Velocidade Tão Tão Cumprido E Agora O que Aconteceu As Vezes Tem Esses Bugs Moçada 2 1000 Years Late Passar Bem do Ladinho Aqui Ó Quero que Abrir A gente Vai Embora Ruim Esses Semáforos Aqui E aí Para piorar A gente Pega Um Outro Semáforo Só Foi desligar o negócio do banheiro o passageiro já reclamou Tão Tal Dezem A gente Vão A gente Vão Vão A gente A gente Vão Vão E a performance nas cidades está bem boa, não sabe? E a performance nas cidades está bem boa, não sabe? Estamos chegando então em Zurique, fazer a primeira parada. Vamos ver se é por aqui. Rapaz, nem era. Será que eu atropelo as pessoas? Boa pergunta, hein? Uma boa pergunta, hein? Será que eu atropelo as pessoas? Agora a gente vai atirar aqui. Nós vamos abrir as duas portas. E aí nós vamos... Aí quem quiser descer, desceu. Beleza, para a Luzerne. Aqueles ali desceram. Olha para mim. Aqueles ali desceram. Esses daqui vão embarcar. Olá, aqui é meu ticket. Obrigado. Olá, aqui é meu ticket. Obrigado. Beleza. Já embarcaram. Aqueles ali vão ficar por ali mesmo. E a gente segue em viagem. Show de bola. Moçada, então se vocês curtiram Fernibus, esqueça de deixar aquele comentário. Manda também... Quer dizer, deixa também aquele like se você curte os 40 janelas. E se você quiser que eu traga mais gameplays de Fernibus, é só avisar. Combinados? Vou deixando aquele meu grande abraço para vocês. Vou ficando por aqui. E eu... Fui. Fui.